Obrigado, professor Alvarado. Bom, como tenho muito pouco tempo, eu não vou responder talvez duas das questões postas. São muitas, algumas até não se calhar eu vou responder. A primeira questão posta, designadamente pelo Dr. Olavo Correia, e a exemplo daquilo que se passa na Europa hoje em dia devido à crise económica, que também nos afeta, é a questão da suspensão da soberania. É preciso ter-se em conta o seguinte. Nós, há coisas na Constituição que são mutados, isto é, que a gente, os atores políticos, designadamente, os deputados nacionais, desde que consigam ter uma determinada maioria, em determinadas circunstâncias, podem modificar na Constituição. E há aquelas que não com unanimidade podem modificar. É preciso saber-se. Quer dizer, a Constituição tem regras básicas, questões que se mudam por maioria simples, maioria simples, quer dizer, maioria absoluta, portanto, metade mais um, aquelas que são mudadas só com dois terços, e aquelas que só podem ser mudadas com quatro quintos, designadamente, a revisão extraordinária da Constituição. A revisão ordinária pode ser com dois terços, em qualquer altura, e as leis normais, a não ser aquelas que a lei define, que têm que ser com dois terços, e só normalmente com maioria mais. Mas há determinado tipo de matéria que você, em cada vez, vai modificar só com o voto de Estado. Está compreendendo? Porque é a própria Constituição que diz que tais matérias não são modificáveis. Quer dizer, matérias que não admitem nem sequer através da revisão. Que são matérias, designadamente, a independência nacional, o Estado de Direito Democrático, uma série de coisas. Está elencado lá. E eu até trato disso, bom, não quero falar, se não me dizer que estou a fazer propaganda do livro. Eu trato disso mais especificamente lá. Quer dizer que a suspensão da soberania é uma das características que seguramente os partidos políticos lá podem entender-se, mas não vão poder decidir. Agora, podem encontrar mecanismos que não se produzem a suspensão da soberania para implementar determinadas medidas e aprovar determinadas leis que vão num determinado sentido de restringer os gastos que é o que eles estão a fazer em grande parte da Europa. Em Portugal, não creio que eles estejam a suspender a soberania. Eles estão a limitar os gastos, a impor medidas de coisa. Isso sim. Isso se os partidos, os dois maiores partidos, chegarem a entendimento, podem fazer leis para fazer. Agora, isso pode vir a traduzir-se, que é o que se está a passar, não sei se em todo o problema não, mas que é o que se está a passar de limitação da soberania na medida em que impõem rádios que os partidos depois, aceitam por acordo, os partidos, já viveu até, aceitam por acordo e depois vão inventar leis dentro da Constituição e constitucionais para fazer. Portanto, nessa medida, é possível agora dizer limitar a soberania ou suspender a independência? Não é possível. Só para um golpe de Estado. Eu os menino. Está bom. Bom, olha, o senhor presidente da mesa já me está a dizer que já está chegando a hora. Alguém falou na democracia africana. Não, eu não vou responder a outras coisas, mas é isto. Temos que partir deste pressuposto, princípio básico. Não há democracia africana, não há democracia capital. não há democracia. Há democracia. Há democracia. A democracia tem raras, tem princípios e tem valores. Agora, há, poderá haver certa diferenciação em determinados pressupostos ou determinadas coisas que caracterizam a situação num país e num continente ou numa civilização ou outra. São coisas diferentes. Mas a democracia cavaleada tem que respeitar, porque a democracia em si já contém valores que hoje são universais. eu não posso identificar uma democracia típica em Calo Verde em que me leia como chefe de todos a fazer o que eu quero. Isso não é democracia. Quem diz aqui é nenhuma outra parte. Você até pode instituir a monarquia. A monarquia não quer dizer que não haja democracia. A Espada é uma monarquia. O Reino Unido, a Dinamarca e outros países lá do norte da Europa. A monarquia também pode ter democracia. Eu sei que é um chefe que é um rei simbólico ou não, mas que é falo todo o tempo, mas a escolha de instituções de poder de governação do país, da definição das linhas de rumo do país são decididas porque é democraticamente e livremente é escolhido pelo povo. Isso que é a democracia torna a parte do mundo. Eu vou parar por aqui para deixar aqui outros para não passar de novo.